A nossa reflexão de hoje é como você trabalhar o seu autoconhecimento através da sua disposição física. Oi, oi, pessoal! Eu espero muito que vocês estejam bem, começando mais um episódio do nosso podcast Vida Leve e Consciente, trazendo consciência das nossas ações, do nosso dia a dia e leveza, né? Já tá tão difícil aí, tanta coisa que tá acontecendo nessa pandemia, pra quem tá escutando o podcast nesse momento, né? Que nós estamos em isolamento ainda social, a vacinação ainda caminhando a passos lentos aqui no Brasil. Ai, nunca precisamos, acho que, de tanta leveza nos nossos dias, né? Eu sou Roberta Zanatta, sou psicoterapeuta integrativa e o foco principal de todo o meu trabalho aqui no podcast, mas também no Instagram, no YouTube e nos meus atendimentos de psicoterapia é o autoconhecimento. E esse é o assunto de hoje. Não sei se você já parou pra perceber aí como é o seu nível de energia ao longo do dia. Energia aqui, eu estou falando no sentido de disposição mesmo, do quão bem você tá pras suas atividades, do quão acordado, disposto com o seu nível de energia no corpo, você está em determinado momento do dia pros seus afazeres. Se você é aquela pessoa que busca ter uma rotina com bastante atividades, porque assim você se sente mais disposto, ou mais útil, ou mais produtivo, se você busca rotinas de outras pessoas e tenta encaixar na sua vida, ou se você realmente é uma pessoa que tem muitas atividades e tenta colocar todas elas no seu dia e não tá conseguindo, é claro que pode ser que não tá sendo bem organizado, né? Essas atividades ao longo do seu dia. Pode sim ser que você não tá priorizando bem, mas pode ser também que você seja uma pessoa que não tenha uma energia tão alta assim. Embora existam algumas práticas que façam com que nós possamos ter um pouco mais de energia no nosso corpo ao longo do dia, da noite, e eu tenho um vídeo lá no YouTube falando sobre isso, mas é comer bem, dormir bem, algum tipo de prática energética também pode ajudar, dormir cedo, né? Pra poder acordar mais disposto. Enfim, vou deixar pra vocês procurarem essas práticas lá no vídeo. O foco não é como ter mais energia. Embora isso tudo possa acontecer, cada corpo tem o seu nível de energia. Então, tem pessoas que são extremamente, assim, ligados numa bateria infinita e tem muita energia e consegue produzir demais e fazer muitas coisas em pouco tempo, com muita qualidade. Mas existem outras pessoas que têm um organismo que não tem essa energia toda pra desempenhar as coisas. As pessoas têm temperamentos diferentes, personalidades diferentes, e tá tudo bem. A busca do autoconhecimento é pra que você compreenda quem é você, que pessoa é você no teu nível de energia. Porque se você for uma pessoa um pouco mais lenta, mais letárgica, de concentração, de foco, se você tem uma energia menor, você colocar várias coisas na sua agenda pra desempenhar vai ser muito frustrante, porque você não vai conseguir dar conta de tudo, não vai dar conta de todas as atividades, não vai conseguir desempenhar elas ao longo do dia e nem na qualidade, talvez, que seja necessária. E vai se frustrar muito com você mesmo, entendendo que você é preguiçoso, que você não tem força de vontade, que você deixa a desejar, que tudo fica meia boca. Se você tem um excesso de energia, talvez você realmente dê conta das coisas e acaba esquecendo também de coisas importantes, como estar com a família, lazer, até o ócio, né, e o olhar pra si. E outra coisa importante pra trabalhar no seu autoconhecimento é quando, ao longo do dia ou da noite, você tem mais energia. Porque existem pessoas que são extremamente matutinas. Eu, por exemplo, eu acordo com a minha energia 100% e eu produzo demais de manhã. Eu faço praticamente 70% da minha agenda ao longo do dia, eu consigo fazer de manhã. E essa energia vai caindo ao longo da tarde e à noite a minha energia tá muito baixa. Mas existem outras pessoas que estão noturnas. Elas acordam mais tarde ou elas acordam cedo porque precisa, porque o trabalho exige, mas elas não funcionam bem de manhã. Em compensação, no finalzinho da tarde pra noite, vem o pico da energia, do foco, da disposição, da concentração. E é importante que você saiba como você funciona, porque se você não funciona bem de manhã, tem que evitar algumas coisas de manhã e deixar pra um outro período que você funcione melhor. E o contrário também. Então, eu te proponho que você selecione melhor as atividades, os seus hábitos, as tarefas, aquilo que você deseja inserir na tua rotina. Claro que trabalho é trabalho, não dá pra negociar. Mas as outras coisas que você pega pra fazer a mais, né? Que você puxa pra você, especialmente se você for uma pessoa centralizadora. Então, analisa aí se você não tá se sobrecarregando, porque simplesmente o teu organismo não dá conta de tanta coisa. Somos diferentes, as nossas características não precisam ser um problema pra serem encarados, não. As nossas características podem nos ajudar. Depende de como nós vamos usar cada traço da nossa personalidade. Então, se você percebe que você tem menos energia, não precisa fazer disso um problema, tá bom? Não precisa se rotular, se culpar, porque você não consegue acordar às 5 da manhã, super disposto e fazer um monte de coisa. Que outras pessoas de sucesso fazem, como a gente escuta por aí. Esse é você. Utiliza suas características a seu favor, mas pra você conhecer suas características só olhando pra dentro, através do autodescobrimento, através do autoconhecimento. Então, se estuda, se observa nesses próximos dias e percebe quando que você tá bem e quando que começa a cair tua energia ao longo do dia e da noite. se não tá sobrecarregando a sua agenda e respeite a sua personalidade, o seu corpo e o seu nível de energia. Obrigada pela companhia de vocês em mais essa semana. A gente se vê nos próximos dias aí nas outras redes sociais. E semana que vem estamos aqui de novo, Encontro Marcado, na segunda-feira, com um novo episódio do nosso podcast. Um beijo.